Música Este time não perde, não erra, pois quem joga com fé sempre vence, tem um pouco de senso, dorense Dorense, 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 juntos somos mais Dorense, 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 chega junto, pega e vai Dorense, 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 vamos lá, meu campeão Meu guerreiro, meu bom cabra da peste, faz o povo pelos campos, a luta do Nordeste Pelas cores da tua bandeira, o verão é o sol, o sertão E o branco, a paz entre os homens, trabalhando e citando as mãos Como a chuva que cai nesta terra, deste time não perde, não erra, pois quem joga com fé sempre vence, tem um pouco de senso, dorense Dorense, 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 juntos somos mais Dorense, 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 chega junto, pega e vai Dorense, 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 vamos lá, meu campeão Meu guerreiro, meu bom cabra da peste, faz o povo pelos campos, a luta do Nordeste E aí E aí E aí E aí E aí